Faz tempo que não Não nos falamos nem nos telefonamos Mas eu não te esqueci Boa pessoal, nós estamos aqui em Nova York Desagradável Bem na frente de onde eram as Torres Gêmeas O Wall Street Center A maior loucura é que quando eles atacaram os prédios A gente estava gravando esse evento A gente estava no estúdio Com um amigo da gente também Já se foi, o Mário Castelo Baterista do ACNR E um outro amigo nosso, o Ricardo, ligou e disse Cara, você viu o que aconteceu? O nosso avião bateu nas torres lá Gêmeas de Nova York agora Os caras não sabem se é acidente ou ataque terrorista Aí eu falei com ele Que ataque terrorista, o que Ricardo? Aí parou-se a gravação Fomos para a área externa do estúdio Ferreti Lá do Skunk em Belo Horizonte Mas foi um dia marcante Que eu acho que ninguém esquece onde estava nesse dia Qualquer um que você perguntar Onde você estava quando as Torres Gêmeas foram atacadas? Nós estávamos gravando esse evento no estúdio Ferreti E você? Fui, e você? Onde estava você? Que desejo, isso é amor sem fim For mim, uma Coca-Cola Ou uma popcorn Onde estava eu? E eu. E eu sei E aí E aí E aí E aí